Olá, bom dia! Economia em Foco. Presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje nos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas. Buscas pelos desaparecidos na Amazônia continuam. Mais de 250 profissionais de segurança atuam na região. E faltam 89 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Quinta-feira, 9 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. 250 profissionais de segurança atuam nas buscas pelo indigenista Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Philips no Vale do Javarino, Amazonas. O repórter Glauco de Queiroz traz as últimas informações sobre esse caso. Oi, Glauco, bom dia! Olá, Renata, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E é isso mesmo, além desses profissionais de segurança, estão sendo empregados na operação dois aviões, três drones, 16 embarcações e 20 viaturas. As buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo e pelo jornalista inglês Dom Philips continuam sem prazo para encerrar. Eles estão desaparecidos na região do Vale do Javarino, Amazonas, desde domingo. E foi formado um comitê de gerenciamento de crise com integrantes da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar, da Marinha, do Exército e também do Corpo de Bombeiros do Estado. Ontem, em Manaus, os órgãos envolvidos na operação deram uma primeira entrevista coletiva para dar informações sobre o caso. E a partir de hoje, essas entrevistas serão feitas, para atualizar as informações, serão feitas diariamente à imprensa. Segundo a Polícia Civil do Amazonas, até esta quarta-feira, cinco pessoas foram ouvidas, entre elas um suspeito. O presidente da FUNAI falou sobre esta operação ontem em entrevista ao programa Voz do Brasil. Vamos assistir. Nós temos feito um esforço sinérgico com a Marinha, com o Exército e com a Polícia Federal lá para tentar fazer a localização dessas pessoas. Só que é uma dificuldade muito grande logística, porque o rio, nessa época, lá está em cheia. E ele estando em cheia, as vazantes são muito grandes, então o rio cresce muito nas margens. A área do Vale do Javari é aproximadamente o tamanho do estado de Portugal, é uma área muito inóspita. Lá tem aproximadamente de 8 a 10 mil indígenas isolados de recente contato e faz fronteira com o Peru. A investigação está em andamento. Já foram oitivadas algumas pessoas em Atalaia do Norte e esperamos que em breve tenhamos algumas conclusões sobre as investigações. Olha, e o presidente da FUNAI também disse que o Bruno não estava a serviço da fundação. Vamos ouvir. Esse servidor estava de licença para tratamento de assuntos particulares. E essa não foi uma missão comunicada à FUNAI. A FUNAI, de forma nenhuma, emitiu nenhum tipo de autorização para ingresso nessa área indígena. É importante que as pessoas entendam que quando se vai ingressar em área de indígenas isolados de recente contato, existe todo um procedimento dentro da FUNAI, justamente porque esses indígenas não têm um grau de entendimento como ou não indígena. E na noite de ontem, o presidente Jair Bolsonaro transmitiu cargo para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele assume a presidência da República durante o período em que Bolsonaro estará fora do país. O presidente Bolsonaro está a caminho de Los Angeles, nos Estados Unidos, onde desembarca hoje para participar da Cúpula das Américas, que vai reunir líderes do continente americano para discutir um crescimento econômico sustentável para a região. E além de participar da cúpula, o presidente Bolsonaro também deve se encontrar com o presidente norte-americano Joe Biden, Anfriteão do Encontro. Quem tem mais detalhes é o enviado especial da TV Brasil, Pablo Mundin. Brasil e Estados Unidos nunca fizeram tantos negócios como em 2021. O comércio entre os dois países movimentou mais de 70 bilhões de dólares. Foram 31 bilhões em exportações e cerca de 39 bilhões e meio em importações. Comparado a 2020, alta de 43% no fluxo comercial. Entre os produtos brasileiros exportados, destaque para semiacabados de ferro e aço, petróleo bruto, aeronaves e café. O possível encontro entre os líderes durante a nona cúpula das Américas aqui em Los Angeles, nos Estados Unidos, aumenta a expectativa para ampliar os acordos comerciais. A reunião bilateral pode ser a primeira entre Jair Bolsonaro e Joe Biden, desde que o presidente dos Estados Unidos foi eleito. Uma coisa é você ter uma relação via ministro ou via uma delegação diplomática, ou via uma negociação global, como é o caso da Organização Mundial do Comércio. Outra coisa são os líderes se encontrarem e cada um deles apresentar as suas demandas, as suas necessidades. O presidente Bolsonaro disse que o encontro deve mostrar a capacidade de produção brasileira. Nós vamos falar sobre segurança alimentar? O mundo não vive mais sem o Brasil? Vamos falar também sobre transição energética? O Brasil pode ser o PEP do futuro no tocante de energia, o hidrogênio verde, e também a questão ambiental. Para os especialistas, uma oportunidade de comércio entre os países. Tem um espaço, então, para aquisição, para importação de produtos brasileiros de forma significativa. E o Brasil tem condições de expandir essa oferta de produtos. Nós temos, por exemplo, exportações de álcool, que nós gostaríamos de aumentar, exportações de açúcar, exportações de suco de laranja, e muitas vezes elas são impedidas por questões da existência de barreiras tarifárias ou barreiras não tarifárias. Então, o encontro de cúmula permite que todos esses temas, não apenas temas comerciais, mas também temas importantes como direitos humanos, desenvolvimento, sejam incluídos na agenda para que se formem o que é chamado de uma agenda positiva entre os líderes. E antes de ir para Los Angeles, o presidente Bolsonaro visitou a capital fluminense e participou de um almoço com empresários na sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro, chamada de Casa de Mauá. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro defendeu as medidas tomadas pelo governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia. Chegamos a pagar 68 milhões de pessoas com o sistema emergencial, num trabalho enorme, em especial pela Caixa Comercial Federal. Criou-se o PRONAMP, o BEM, que salvou empregos. Houve uma negociação diminuindo a carga horária, diminuindo o salário, mas evitamos o desemprego. E como está o emprego no Brasil no momento? Tenho certeza que mais um mês chegaremos a um dígito o número de desempregados no Brasil. O presidente também falou sobre o que está sendo feito para diminuir o preço da energia elétrica, das telecomunicações e dos combustíveis. Passou na Câmara como essenciais combustíveis, eletricidade, transporte e comunicações. No máximo, 17%. Eu sei que o diesel no Brasil todo, ali que está abaixo disso. Mas acertei com o Paulo Guedes, nós vamos bancar esse 17% de semestre. Jair Bolsonaro recebeu uma medalha em comemoração à primeira visita de um presidente da República à Casa de Mauá, como é conhecida a sede da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E ainda no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de mais de 1.500 sargentos da Marinha. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, para a formatura de 1.560 novos sargentos da Turma José Bonifácio da Marinha do Brasil. O nome da turma de formandos, José Bonifácio, foi escolhido em homenagem ao Patriarca da Independência do Brasil, que em 2022 completa 200 anos. Os alunos foram promovidos depois de seis meses de estudos no curso especial de habilitação para promoção. A turma teve três primeiros colocados, com a mesma média. Vinícius Silva de Pontes, Pedro Vitor da Silva Ribeiro e Elisiane Alves de Azevedo Santos. E os três receberam distintivos das mãos do presidente Jair Bolsonaro. A todos vocês, ora formandos, que se espalham pelos quatro cantos do nosso Brasil. A certeza de sangue novo em todos os 8 milhões e meio de quilômetros quadrados da nossa grande pátria. A partir de agora, os novos sargentos podem exercer as funções de supervisão e assessoramento nas organizações militares de terra e navios, espalhados por todo o território nacional, águas interiores e Amazônia Azul. É uma mudança de ciclo muito importante para a nossa carreira. E o conhecimento adquirido aqui no CIA contará muito para minhas atividades durante a bordo do navio. A Polícia Federal deflagrou agora pela manhã a Operação União Póstuma para desarticular uma associação criminosa especializada em forjar casamentos com mortos e receber pensões da Previdência Social. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na cidade do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense e na Agência da Previdência Social em Japeri, no estado do Rio. A investigação identificou que o grupo criminoso falsificava documentos públicos e particulares, além da autenticação de cartórios, para pedir benefícios previdenciários e assistenciais, especialmente pensões por morte. Os investigados devem responder pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsificação de documento público e particular e uso de documento falso. Ainda segundo a Polícia Federal, a quadrilha contava com a participação de servidores do INSS que movimentavam os sistemas informatizados da Previdência Social. As investigações indicam cerca de 700 benefícios com indícios de irregularidades, o que equivale ao desvio de pelo menos 21 milhões de reais. O Brasil deverá colher este ano uma safra recorde de mais de 271 milhões de toneladas de grãos. A estimativa é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O levantamento foi feito no mês de maio. A produção é estimada em 271,28 milhões de toneladas, um total de 6,2% maior que o registrado na temporada anterior. Cerca de 15,8 milhões de toneladas a mais. Os dados são do nono levantamento da safra de grãos da Conab. Inicialmente, nós prevíamos uma safra, uma produção total de uma safra, de 288,6 milhões de toneladas. Então, em função desse fator climático, hoje nós tivemos uma redução, mas é importante dizer que comparando a safra 20 e 21, nós tivemos um aumento de 6,2%, ou seja, 15,8 milhões de toneladas a mais do que a safra passada. De acordo com o levantamento, o destaque é o milho, que deve chegar a 88 milhões de toneladas, graças a uma recuperação de 32% na produção. Já tivemos uma resposta dos produtores expandindo a área. A despeito de todos os riscos e toda a especulação em relação aos insumos, o produtor respondeu positivamente aumentando a área. Já a soja e o arroz estão com as colheitas praticamente finalizadas. A soja, com uma redução de cerca de 10% em relação à safra passada, deve fechar uma produção de mais de 124 milhões de toneladas. O arroz deve ultrapassar 10 milhões de toneladas, uma queda de quase 10% em relação ao produzido no ciclo anterior. Nós estamos saindo de um movimento de pandemia onde nós tivemos um choque brutal de demanda. Esse choque brutal de demanda, ele ocasiona uma desestruturação natural dos equilíbrios de oferta e demanda, mas dentro das circunstâncias e da agilidade, demonstra que o produtor brasileiro reagiu ao incentivo de preços e à expectativa de falta do produto. E faltam 89 dias para os 200 anos da independência do Brasil. É isso, a gente fica por aqui para rever as reportagens. Acesse as nossas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.